Deus me deu o dom de transformar o que eu penso em vibe, yeah Minha caneta pesa bem antes de vir um hype, yeah Desacreditar e no estúdio eu dei um baile, yeah Quem você odeia tá tocando na sua party, yeah E aí, migão, boa sorte aos dois MCs para o ímpar Basque começa, segunda batalha da noite, bate e volta, corre, que corre, DJ do França Demorou, demorou, vamos sem enrolação, oh E vamos sem enrolação, de verdade vai ser sem grito Pra a platéia ver como é que cê faz o feio e ainda acha que tá bonito Sem maldade, Big Mike, seu freestyle é fraco, de verdade, mano Sem esforço eu te mato, e eu nem tô me esforçando Eu tô bem calmo, mano, só o show eu quero tá contemplando O show do cante, depois pode pá, mas pro inferno de cante, antes vou te levar Contempla o tempo com a sua rima sem tempero Mas quando cê rima tem grito, só que é de desespero Da platéia te escutar, num desejo pra ninguém Cê manda mal, ia falar que manda bem, mas tava errado Quem nunca tá enganado, igual o MC que tá aqui do lado Você não entendeu o que que tá acontecendo Cê quer me pôr no inferno, sou racionais, lá já tô sobrevivendo Realmente meu grito é de desespero, ele já mandou cinco rimas ruim e ainda é só o primeiro Imagina nos outros round, como é que cê vai me mandando as rimas fracas, mano, só as fraude Relaxa, esse é o primeiro, por ser novo e mais, te mato dois a zero, não tem nem terceiro Aí fica muito fácil de passar desse MC e eu te questiono o que cê tá fazendo aqui Realmente vai ser dois a zero, mais dois a zero pra mim e a próxima fase eu espero Entendeu? Meu farsa, e não bate e volta, e depois de dois a zero pra sua casa cê volta Ah, e você volta pra puta que pariu, ia falar pra esperar sentado, mas na rima já caiu Aí que fica foda, o que eu tenho a dizer, espera sentado, mas pra me ouvir e me aprender Não, não, eu não vou pra puta que pariu, a única coisa que cê vai ganhar hoje é os panos da Kill Supply, cê tá ligado a marca do country, porque se for batalha só mandou rima ignorante Só rima ignorante com MC que também é, então eu tô suave no freestyle, eu tomo a fé E você quer falar até da peita, aceita, cê não me peita na rima, cala a boca e me respeita Uuuuuh Eita, danado Esse foi o primeiro round, Basque no ataque, Big Mike na resposta Votação já tá na tela, bora participar da enquete meus queridos Bagulho tá pegando fogo, bora que bora Geral galera, geral compartilhando a live do Cante, mano Daqui a pouquinho teremos vários e vários shows aí, mano O Cante vai cantar exclusivamente pra vocês aqui ao vivo o seu álbum, mano Só tem pedrada, mano As músicas já estão saindo no canal oficial do Cante Mas aqui ao vivo, mano, você vai ver o moleque no desempenho, certo, mano? Junto com as participações, mano Tem muita coisa boa acontecendo agora 1x0 Big Mike, terminou, começa! Aí Ô ô ô ô ô Ei, ei Aí É, comigo assim é pouco grito e mutação Cê fica no suspense e toma uma suspensão Porque pra rimar comigo não tá na condição E pra você ir embora eu te pago até a condução De luz, cê pode ir embora agora Meu mano, sai fora, você não manda uma rima da hora Você ocupa a vaga de outros caras que rimam bem Ou seja, no seu lugar cê é tão ruim, não põe ninguém Eu não fico só de suspense, nem fico na suspensão Sou diretor do seu filme, luz, câmera e ação Cê entendeu, mano? E cê não tá em débito Seu nível vai subir? Não Porque não são os créditos do filme Cê entendeu? E você não é o algoz E dos créditos você não tem cena pós Olha esse cara, olha que patifaria No primeiro foi um, no segundo, segunda categoria Segunda categoria, categoria eu tenho Eu provo isso com rima e desempenho Cê é daqueles que não assiste os créditos Depois chora com a Marvel de não assistir filmes inéditos É, não assisti filmes inéditos Só que tá ligado que isso assunto é rima Eu tô no débito Só que truta, cê quer falar de filme Igual nos filmes, só lá que você comete algum crime Você assumiu o que tá acontecendo Realmente na rima cê tá no débito Rima boa devendo É isso que cê dá, sua rima tá no vermelho Eu te quebro, nem deu azar pra te passar do espelho É, desse jeito mano, no crédito tô estourado Você já tá no crédito, seu cartão limitado Porque suas rimas todas cê já mandou Todas eu já ouvi e o pessoal já escutou Já escutou, mas não nega que eu mando bem Meu cartão é black igual minha pele O seu o que? É purple rain? Aí eu te pergunto mano, que você não manda esse lince Porque você é purple igualzinho o prince Pode ser purple do trap, mas minha raiz é do funk O meu cartão é pample, só débito no nubank Cê entendeu mano, desse jeito Só que mano, você não tem cartão, rima e nem respeito Tô maluco Segundo round cabuloso Big Mike atacou Basque respondeu Um minuto pra quem tá assistindo Votar É muito especial sua participação Vocês são os jurados de hoje, galera de casa Bora que bora Vai aparecer a enquete nesse exato momento Para vocês Vamos que vamos Tá rolando, vamos lá galera É Bagulho tá doido É De verdade, então não olha Não olha pra telinha Aí fica no meio Terceiro round na casa Bate em volta dois versos cada um Big Mike começa Ei Não é nubank, o carçom é mastercard Mas se der um cartão pra ele aposto que é o que vai mais tecar Aê, deixa eu falar que eu vou te atacar E cartão com o Big Mike é o que mais vai tecar Esse cara quer falar, te passa o cartão Entre você e o hip hop não tem aproximação Cê entendeu, porque você é mó vacilão Sem maldade mano, eu já vou te mancar esse gordão Eu concordo com você, não tem só aproximação Tem contato com a máquina, comigo é conexão Cê tem que entender, isso é bem mais profundo Eu represento a força dos mano e dos vagabundo É contato com a máquina, isso é conexão Eu contato com a alma, isso é de coração Essa é a diferença, mano não é por rótulo Quem faz o rap ruim, quem faz rap notório Aê, não tem a ver com coração Eu tenho amor com rap, você é só sentimento, é só paixão Deixa eu falar pra você, deixa eu te dizer Um dia o coração para e aí cê vai ter o que? O rap não é minha paixão Porque os amores vão e os valores não Eu gasto minha rima com respeito e atitude Seu limite cê gasta tudo no fast food Mas pra ter valor, você tem que vir do começo Tem uma diferença no rap entre ter valor e preço Esse que é o apreço que eu tenho, não tem o preço E com certeza eu provo que você é fim de berço Aê meu mano, sem maldade, que passe faria? Eu fiz rap por valor e sem preço vários dias E eu fiz isso e eu tava junto com você O mínimo merecido é hoje nós ter um cachê Ai papai, segura esses moleque Máximo respeito aos dois MCs quebraram tudo Parabéns aí E todo mundo de casa tá conectado Agora é o momento, quem vai pra próxima fase Chama papai, tá na telinha, tá na telinha Só rima cabulosa tio Momento de tensão Coração a mil E eu vi amigo virar inimigo Vi inimigo virando aliado Vimos menor que tu achava fudido Cheio de ouro, conta nos placos Mano, minha visão é... É só tchau, tá na telinha Todos nós temosanks Amém Além dosιαis Fui Pese